Parceria Shopee! Compram diversos produtos do Sonic por um preço acessível. Camisetas, bonecos, tênis temáticos, sapatos do próprio Sonic, bonés, pelúcias e tudo o que você pode imaginar. Vai perder essa oportunidade? O link está na descrição. Olá, amigos do Planeta Sonic! Eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido de Igor Souza Lima, hoje estamos trazendo um vídeo sobre as diferenças musicais do Sonic Origins e o Sonic 3 & Knuckles. A história das composições é bem extensa e confusa, ao mesmo tempo que é pra lá de interessante, considerando que tivemos até o Michael Jackson na trilha sonora, como a maioria dos fãs já sabem. Essa é a razão pela qual as músicas foram substituídas no relançamento recente do Sonic Origins e também no relançamento para computadores em 1996, chamado Sonic Knuckles Collection. Como nós do Planeta Sonic amamos essa história, vamos organizar toda essa bagunça e contar todos os detalhes no vídeo. Já vai deixando o seu gostei que me ajuda a ver mais, se inscreva em nosso canal e ative o balangodango das notificações para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas... Vamos lá! Número 1! Contextualizando! Os dois primeiros games do Ouriço tiveram composições de Masato Nakamura, famoso no Japão pela banda Dreams Come True. Com o terceiro jogo encomendado pela SEGA, Nakamura foi chamado novamente para assumir a trilha sonora, mas como sua carreira estava em franca ascensão e os jogos do Ouriço também eram fenômenos em popularidade, Nakamura propôs à SEGA uma porcentagem maior nos lucros. A SEGA do Japão acabou recusando a oferta, acreditando que os valores que Nakamura queriam eram muito altos. Inicialmente, a composição ficaria a cargo de uma equipe interna da SEGA liderada por Tokuhiko Uabu, mais conhecido pelo pessoal das antigas como Bo. No entanto, ao longo do desenvolvimento, o Michael Jackson fechou um acordo com os executivos japoneses como detalhamos mais a fundo em nossa videoanálise. Mas ao longo do processo, o Rei do Pop não foi acreditado. Há informações que apontam que isso ocorreu graças aos problemas do astro com a justiça, enquanto outras fontes dizem que ele próprio não quis por achar que o chip de som do Mega Drive era muito limitado e isso iria desvalorizar a sua música. O que se sabe até o momento é que sua equipe foi acreditada, mas ele não. Também se sabe que muitas músicas foram trocadas de última hora, muitas vieram do protótipo do Sonic 3 e outras foram compostas após a saída de Michael Jackson. Mesmo assim, várias faixas do Michael permaneceram. Quando houve o relançamento do jogo para computadores em 1996 com o Sonic Knuckles Collection, as músicas da Carnival Knight, Ice Cap e Launch Base foram trocadas, sendo as mesmas músicas que tocam no Sonic Origins. Até então acreditava-se que eram composições novas por conta de direitos autorais, só que ao longo dos anos disponibilizaram a versão beta do Sonic 3 e elas estariam no jogo do Mega Drive mesmo. Ou seja, as músicas foram compostas, incluídas inicialmente no Sonic 3 mesmo, quando Michael Jackson e sua equipe entrou para o jogo, elas foram substituídas e depois, com a saída da equipe de Michael Jackson por questões de justiça ou por ele não ter gostado, elas acabaram retornando no Sonic Origins e no Knuckles Collection. Bacana, não? Número 2! Explorando as músicas! Começando pela Angel Island Zone, acreditou-se por muito tempo que ela tenha sido composta pelo Jun Senui, sendo que a faixa quando chegou ao Super Smash Bros. Brawl foi ele quem foi acreditado. No entanto, o próprio guitarrista desmentiu a informação, dizendo que ele apenas fez os arranjos. Em seguida foi especulado que Tomonori Sawada quem compôs, mas informações apuradas pelo canal Sonic Retro desmentiram a informação, já que ele teria composto apenas a música de título e alguns jingles. Portanto, até a publicação desse vídeo, fica o mistério de quem compôs essa música. Já indo para a Hydro City Zone, esse daqui é outro que não se tem certeza quem compôs, mas na discografia online de um dos membros da equipe de Michael Jackson, Tino Co. Jones, está escrito que ele compôs as faixas 2 e 3 desse game. Acredita-se que esses nomes são referentes a uma ordem protótipa que eles receberam e não é que está no jogo final, considerando que a Marble Garden não é dele. Além disso, Jones também lista a faixa The Water em sua discografia referente a Sonic, o que nos dá um forte indício que essa composição, sim, é dele. Chegando na Marble Garden, diferente das anteriores, foi descoberto que a composição e os arranjos da Marble são de Miyoko Takaoka. A informação veio durante uma conferência de fãs em 2014, quando ela revelou que além dessa, ela também foi responsável pelas músicas das fases bônus. Agora, na polêmica Carnival Night, foi ela quem começou todos os rumores de que Michael Jackson estaria envolvido na trilha sonora, que só foi confirmado após a sua morte. Para se ter uma ideia, a versão de Sonic 3 Beta da Carnival Night era essa. A mais conhecida, que é a do Sonic 3 para o Mega Drive mesmo, tem inspiração direta da música Jam de Michael Jackson, com direito ao barulho de vidro em quebrando o retirado diretamente dessa música. Portanto, acredita-se que essa composição seja a do próprio rei do pop, enquanto os arranjos não se sabem quem fez. Quanto à música do protótipo, também não se sabe quem compôs, mas a nova versão para computadores em 96 e para o Orange em 2002 veio por Masayuki Nagal. Já esse Capzone é bem parecido com a Carnival Night, tendo quatro versões, sendo três baseadas no protótipo, e uma que foi lançada para um jogo do Mega Drive, composta por Brad Buxer. A versão mais conhecida é baseada em uma música, composta pela banda do próprio Buxer, chamada The Jetsons, que lançou um disco em 1982. Uma das músicas deletadas se chamava Hard Times, e nitidamente vemos que é a Ice Cap. Como o Bruxer fazia parte da equipe de Michael Jackson, também há acordes que remetem sutilmente à faixa Smooth Criminal, considerado um dos grandes clássicos do rei do pop. Já a versão do protótipo, que apareceu nos lançamentos posteriores, é um mistério em quem compôs e quem fez os arranjos, mas especula-se que tenha sido Tomonori Sawada, considerando as semelhanças entre essa música e a Crystal Egg Zone do Sonic 2 8 Beats, que teve a faixa composta por ele. Já a Launch Benz é uma das que menos temos informação, provavelmente ela veio por uma equipe do Michael Jackson do próprio rei do pop, considerando seus gretos caracteriz. Já a versão protótipa, que foi para o Sonic Knuckles Collection e Sonic Origins, não há nenhuma informação. Indo para Mushroom Hill, também não há quase informações sobre essa música. A única teoria bem de longe é que essa pode ter sido composta pela equipe de Michael Jackson, considerando que sua batida lembra o jingle do Knuckles do Sonic 3 original, que por sua vez lembra a faixa Blood on the Dance Floor. E quanto às outras, é um mistério total. O tema do Knuckles tinha uma versão diferente em sua versão protótipa, sendo a única faixa beta excluída do Sonic Origins de modo bem curioso. Já a versão de Sonic 3 veio por Brad Buxer, e como dito anteriormente, ela serviu de base para um outro single que viria no futuro de Michael Jackson, que é Blood on the Dance Floor. Com a chegada de Sonic Knuckles alguns meses depois, a música foi truncada por uma, composta por Howard Drossin e tocada por Masaru Setsumaru. A tela de título do Sonic 3 foi composta e tocada por Tomonori Sawada. Já a de Sonic Knuckles veio por Howard Drossin e Masaru Setsumaru. Já as músicas de créditos do Sonic 3 original é a única que teve a confirmação oficial de que é uma música do Michael Jackson junto com Brad Buxer, sendo que esta serviu de base para uma canção do rei do pop chamada Stranger in Muscle lançada dois anos após o game. Já a de Sonic Knuckles, PC e Origins foram compostas por várias pessoas, considerando que se trata de um medley. O jingle de vida extra presente na versão protótipa de Sonic 3 e que reapareceu na versão de PC e no Origins foi composta por Tomonori Sawada. Já a versão de Sonic Knuckles veio pela dupla Howard Drossin e Masaru Setsumaru. A mesma realidade se repetiu com o tema de Invencibilidade e com o jingle All Clear, visto quando zeramos a campanha de Sonic 3 sozinho. O efeito sonoro de pegar a esmeralda e a contagem regressiva vieram por Ryukifu e Maquino, mas estas foram reutilizadas de Sonic 2 e de Sonic 1. Muito provavelmente ao longo dos próximos anos iremos ter novas informações sobre quem compôs qual faixa de Sonic 3 e Knuckles, ao mesmo tempo que à medida que os anos passam, elas podem acabar se perdendo. Parece que os fãs terão de fazer um trabalho árduo de investigação para descobrirmos quem compôs todas as faixas dessa grande aventura. E você, sabia de tudo isso? Imaginava que a trilha sonora do Sonic 3 e Knuckles tinha sido tão complicada? Diga nos comentários. E esse foi o nosso vídeo comparando a trilha de Sonic 3 e Knuckles com Sonic Origins e explorando todas as suas faixas. Se gostou dele, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também vire um membro do nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho